Ele diz aqui, concluindo, que ações de graças também são recomendadas. Graças por tudo que lhes acontecia em vida. Tudo. Graças, gratidão. Com toda certeza, esses cristãos, eles não estavam isentos das aflições, dos problemas, dos vales da sombra da morte que nós passamos hoje também. Mas eles experimentavam absolutamente tudo que nós experimentamos hoje. E mesmo assim, em meio a tudo que viviam, eles são orientados a serem gratos ao Senhor. Por toda e qualquer coisa que lhes acontecesse. Gratidão também é um modo como Deus deseja que vivamos e nos enchamos do Espírito Santo. Uma das formas de nos enchermos do Espírito Santo é cultivarmos uma vida de gratidão. Se queremos ser cheios do Espírito de Deus, do Espírito Santo e vivermos uma espiritualidade sadia, nós precisamos ouvir e entender essas palavras. Amém. 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 Amém.